Por aqui tá tudo organizadinho, só vou colocar meu celular a carregar aqui, tá com a bateria baixa, esse papelzinho pra jogar fora, ó, mas tudo organizadinho. Aqui só essa loucinha pra lavar do almoço, que eu tinha fritado o frango, né, frango grelhado. Fiz um arrozinho, ó, e um feijãozinho. Aí eu vou guardar, né, na geladeira. Vou guardar essas coisinhas que aqui é o sal e a minha caixinha de tempero. Ó, dá uma organizadinha na sala, só colocar os travesseiros no lugar mesmo. E, ó, aqui que é muita roupa que eu falei pra vocês, ó, bastante mesmo. Mas fora isso tá tudo organizadinho o quarto, ó. Tudo arrumadinho. Fora as roupas que tem bastante. E recolher as que tá aqui no varal. Aqui estão quatro. Consegui limpar, tá vendo? Ficou branquinha. Ó, essa blusa também que era do meu marido, ela tinha ficado rosada uma vez que manchou. Por causa de um short meu. Eu consegui limpar. O véu também ficou limpinho, ó. Olha os detalhes do véu. Que bonitinho os brilhos. E a blusinha eu também consegui limpar. Só atrás que ficou um pouco manchadinho, mas como é atrás não dá pra perceber tanto, ó. E essa blusinha que eu coloco por baixo também ficou limpinha. Que ela também tinha manchado bastante. Aí. Amores, vim aqui no mercado, ó. Os ovos da Páscoa já. Mostrar um pouquinho do preço do óleo que tá aqui em tápolis. Ó, tudo na faixa desse preço. Vim pegar algumas coisinhas. Depois, a hora que eu chegar em casa, eu mostro pra vocês. No vencedor, o foco maior era comprar produto de limpeza. Aí eu peguei algumas coisinhas que tava faltando. Ó, gente. Tá vendo? Ele vai pro canal. Ó, eu comprei essa aqui boa. Quanto que tá aqui boa, amor? Tá lembro? Tem notinha lá do mercado? Esse daqui, né? Eu já mostrei pra vocês. Vocês sabem que eu amo limpar a casa com ele. Que ele deixa um cheirinho gostoso. E deixa o chão brilhante. Comprei o TRIX multiuso, né? Que é sempre bom. Aí, eu comprei esse Comfort. E comprei um Comfort concentrado. Meu marido me corrigiu. E ele falou assim que é amaciante. E aí, esse que é o Comfort concentrado. Aí eu vou misturar, sabe? Os dois. Que aí fica um cheirinho bem gostoso. E, gente, eu compro produto de limpeza. Dura uns dois meses aqui em casa. A não ser assim. Tem aqui boa, que eu uso bastante, né? Então, vira e mexe, eu sempre tenho que tá comprando. Mas esse daqui também dura. E eu vejo que acaba rápido também. Aí eu comprei essa cartelinha de ovo. Que tava muito barata. Eu amei. Tava muito barato. E banana. Bastante banana pra gente comer. Que a gente vai tentar voltar, né? Na regime do novo. É. Isso daqui, buchinha. Duas farinhas. Polpa de suco. Gente, a polpa tava o mesmo preço que o suco de saquinha. E é natural, muito mais saudável, né? Então, a gente vai testar pra ver. Que a gente quer mudar alguns hábitos. Daqui. Quatro leite. Esse daqui é filé de peito, ó. Ó o preço. E olha quanto que tava o quilo. Dezessete e noventa. Gente, eu amei. A Qualy tava na promoção. Na verdade, tava no mesmo preço da Doriana. Seis e noventa e nove. Só que a Qualy tem um saborzinho mais gostoso ainda. Aí um requeijão, ó. Batata e cebola. Alho, não peguei porque eu já tenho. E um pacote de doze. De papel higiênico, ó. Aí eu peguei cinco pão. Que como amanhã eu vou fazer pão. Então, eu peguei pouquinho, né? Porque já tem aqueles ali. E é isso. E, gente, como rendeu. Eu tinha um restinho. Tava bem aqui. Assim, ó. Do que eu tinha antes. Aí eu misturei tudo, né? Mais aquele do downy concentrado. Aqui dá pra uns três, quatro meses, viu? Porque esse daqui que eu tinha comprado ano passado. No finalzinho do ano acabou quase agora, né? Só tinha esse restinho. Então, esse daqui dura sempre de três a quatro meses. Então, compensa. É que nem, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu paguei. E olha que eu lavo bastante roupa. Quer ver? Ó. O downy foi R$11,99. Ele é 500ml. E o... Esse grandão que é a do Urca. Que eu sempre gostei também. Que ele é uma delícia. É super cheiroso. Aqui, ó. Achei. Ó. Urca 5 litros, R$13,99. Então, R$13,99. Mais o R$11,99 do downy. Vai dar... Vai dar R$26,00. E olha aqui o tanto que vai dar. O tanto que dá, né? Que rende. Vai durar por muito tempo. Então, compensa. Pega essa diquinha aí, ó. Que vai valer a pena. Tarde, meus amores. Tô aqui, ó. Com a cama. Com bastante roupa. Ah, até que hoje tá menos, né? Que ontem eu dobrei todas aquelas roupas que eu tinha mostrado pra vocês. E, ó. Como eu mostrei pra vocês, agora secou. Ficou super limpinho. E a blusa que eu tinha mostrado pra vocês, que tinha só manchado... Ficou manchado um pouquinho nas costas, ó. Ficou assim. Nem dá pra parecer, né? Porque eu vou usar de novo. Vai ter a apresentação. Aí vai manchar de novo, né? Aí eu consegui deixar bem branquinho, ó. Se ficou, ficou esse... Bem pouquinho, ó. Tá vendo? Só que como o véu fica atrás, então não dá pra reparar muito. Tô aqui, ó. Com a roupa molhada que tava lavando louça. E, gente. Hoje eu decidi colocar uma cinta, né? Porque, ó. Eu falei assim. Minha barriga tá muito largada. Preciso tomar um jeito, né? Agora, essa semana, desde segunda-feira, né? Faz um dia. Hoje é terça. É... Eu falei, não. Vou pegar firme, que eu tava começando a engordar de novo, né? E aí, porque eu tinha desleixado no regime, né? Eu falei, não. Vou pegar firme. Arrumar minha postura um pouco com a cinta. Ó. Aí eu coloquei. Olha a mudança que já tá, né? Você coloca a blusinha. E, gente. Essa cinta aqui, era aquela cinta de, tipo assim, calcinha só... É... Ah, vocês sabem, né? Que sobe como calcinha. Só que, pra não ficar pegando, né? Que não era uma calcinha muito agradável da cinta. Eu cortei lá embaixo. Deixei só, assim, que pega a barriga mesmo, sabe? Só que vem daqui, tipo assim, que vem daqui pra cima. Eu tirei da parte da calcinha pra não ficar irritando e poder usar mais vezes, né? Tipo assim, não tem que ficar lavando todo dia pra usar. Pelo menos se eu uso dois dias, tipo assim, ela... Eu não preciso ir lavando, né? Depois eu lavo a cada dois dias. Agora, se fosse pelo método da calcinha ali, eu ia ter que tá lavando todos os dias. E também porque fica enfiando, eu não gosto muito. Aí, então, eu cortei. E olha aqui como fica. Bem melhor, né? Fazendo pão. Tá descansando, ó. Mas já tá quase bom pra mim começar a mexer. Aí, aqui, eu guardo minha farinha. Eu sempre gosto de lavar, né? O pote, quando sobra farinha. Então, por enquanto, eu deixei nessa vasilha aqui. Peneirei tudo. Ó, a louça tá limpinha. Agora, falta só eu encher essas duas garrafas. Fiz um chazinho aqui, gente. Eu ouvi falar que chá de casca de cebola é muito bom. Já é a segunda vez que eu faço, ó. A cor que fica. E choveu bastante, né? Assim, bastante não. Uma chuvinha gostosa pra refrescar. Mas não tá aquele... Aquela coisa de refrescado. Mas tá bem melhor do que aquele calorzinho... Calorzão que tava fazendo. Olha aqui como que tá. E aqui, como eu sempre falo, sempre parece os gatinhos, né? Ó, o safadinho brincando. São tudo um bando de cagão, gente. Ó lá. E aí, ele fica brincando. Só que eles não deixam, gente. A gente passa a mão, não deixa fazer carinho, não deixa nada. A gente chega perto, eles... São muito arisco, sabe? Até então, o olhinho desse daqui, eu percebi. Às vezes, eu não sei se é machucadinho. O olhinho dele tá irritado. Teve um dia que eu vi... Ele abriu os dois olhinhos, então tá tudo certo. Porque o outro dia, tava assim, ó. Às vezes, tinha machucado, né? Mas, como eu falei, eles são muito arisco. Não deixa pegar, que nem... Vocês viram que ele já saiu, né? Aí, vem os par. Tem vários preto e branco. Aí, ele fica aqui, né? Não tem como tocar, então, fazer o quê? Porque eles aproveitam que não tem cachorro. Porque quando vem meu sogro e minha sogra, traz os cachorrinhos aqui. Ou quando minha mãe veio com os cachorros, eles nem aparecem. Todos os dias que dá certo o pão aqui em casa. Olha isso. Fiquei tão chateada. Eu acho que o fermento não tava bom. E... Aconteceu que a gente andou roubando uns pedacinhos só porque era de goiabada. Pior que uns era a encomenda. E aí, ó. Que virou. Mas faz parte, né? Então, meus amores, vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo pra vocês, se vocês gostou, deixe o seu like. Compartilha com os amigos. Pra gente virar uma multidão de marianas aqui, ó. De amigas da Mariana. Em nome de Jesus, eu creio. E eu amo estar aqui com vocês também. Quero, como sempre, me esforçar mais pra estar com mais frequência. Mas é que, às vezes, não tem muito o que gravar, né? Porque é sempre quase a mesma coisa. Mas eu sei que vocês gostam de ver também, de estar acompanhando. Então, eu quero estar cada vez mais presente por aqui, meus amores. Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!